Se você tivesse chegado hoje aqui nesse país, você tivesse, sei lá, vivido numa caverna, e você chegou hoje aqui e você não conhece nada, você não sabe que existem leis, você não conhece carro, você não conhece trânsito, você não conhece nada, você chegou aqui e é tudo novo pra você. O fato de você desconhecer as leis de trânsito não vai fazer com que você atravesse a rua com o sinal fechado pra você e você não seja atropelado, por exemplo. O fato de você desconhecer as coisas não faz com que elas não existam, não faz com que aquela lei não haja sobre você. Então, se você não sabe que aqui é proibido matar e você matar, você tá sujeito à lei. E é a mesma coisa com a vida de uma forma geral. Por isso que a gente não deve nunca ter a nossa mente trancada dentro de uma caixinha e se recusar a olhar um pouco além. Por mais que seja difícil, por mais que você tenha muita convicção, não custa você estudar, você buscar uma nova informação, porque pode ser que você esteja equivocado. Ah, mas eu vivi 30 anos, 40 anos, 50 anos com isso. E agora eu me recuso a acreditar que é de outra forma. Então, você vai continuar o resto da sua vida enganado, porque você se recusa a olhar além, a conhecer uma nova verdade. Não que você tenha que mudar de opinião, mas, se você tem tanta convicção daquilo, qual o problema de olhar para o outro lado e apenas, talvez, confirmar aquilo que você já tem convicção? É melhor você checar do que você continuar vivendo no engano e ter que sofrer as consequências disso. Porque não é porque você não conhece a lei da gravidade que você vai pular do prédio e você não vai morrer. Nós temos que conhecer a nós mesmos, conhecer o máximo daquilo que nos rege, das energias de Deus, de tudo. Porque essa é a melhor forma de você encontrar, melhores formas de você viver.